Tudo que move é sagrado Que remove as montanhas Com todo coitado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o ar da promessa Do azul pintado pra adorar A beira fazenda Olha o tempo que mudou A estrela caiu no céu Um pedido que se pensou O destino que se lembrou De sentir seu valor E seu amor Todo dia te verá Seu amor é sagrado E o fruto do trabalho É nós que sagrado, meu amor O nosso amor é sagrado Para a luz do amor é sagrado Lembra que o sol é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado, meu amor é sagrado No inferno te proteger No verão sair pra beijar O amor não te conhecer Primavera, meu amor é sagrado, meu amor é sagrado O amor é sagrado, meu 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 amor é sagrado Sinto o amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão E olha a luz no seu suor Lembra que o sono é sagrado Se alimenta de horizontes Morrendo a portar no dia inteiro Vem te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Trimavera poder gostar No estilo me deter Pra dar chuva Dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu valor E ser tudo No mundo O destino que se cumpriu Do sentir seu valor I am... Senhoras e senhores, Fernando Canto